Música Capacitação no campo Essa tem sido uma preocupação cada vez maior de quem entende de pecuária E não somos só nós que dizemos isso não Referência mundial em confinamento James Druller, da Universidade do Kansas E membro do Conselho Técnico da NutriPura Esteve por aqui E você confere agora o que ele pensa quando o assunto é pecuária do futuro Hoje e ontem, ambos Tivemos a oportunidade de visitar um grande grande A oportunidade de enganar a produtividade na loja de alimentação Um, nós realmente recomendamos fazer isso Começando com a mesura de coisas Um, ter as coisas documentadas Em termos de procedimentos que nós usamos E usando isso como uma ferramenta de ferramenta E há várias maneiras que podemos fazer isso Mas, realmente, uma das coisas críticas que tem que acontecer É a treinagem das pessoas E identificar oportunidades para melhorar É, não se trata só de pecuária Mas, de pessoas Anotou as dicas? E tem muito mais por aí No próximo episódio, teremos mais depoimentos De que faz acontecer da porteira para dentro E como os nossos produtores estão vendo Essa necessidade de qualificação de mão de obra E como os nossos produtores estão vendo 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 E como os nossos produtores estão vendo